Sarene De vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará De inimigo te libertará Do inimigo te libertará Caramba, o Senhor De inimigo te libertará Do inimigo te libertará Bnei Akon, Krai Israel, Paneu rogulot, Mekum ha-kara. Krai Elohim, Uishmoot ha-kara. Elohim ha-chaim, Yoshi ha-kara. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, o inimigo te libertará. A CIDADE NO BRASIL